Caça, briga é boa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de minha fé E assunto nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virando o olho Eu vou parar, só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje eu arranco a telha Quando você for virando o olho Eu vou parar, só pra castigar Alô meu parceiro, junto divulgações Léo, C3, Bóra, C3, C4, C3, C4, C3, galera do estação do arroz E até em assunto nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virando o olho Eu vou parar, só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje eu arranco a telha Quando você for virando o olho Eu vou parar, só pra castigar Bora ver, arroxando, arroxando Repertório louco É, eu não sou de retrucar 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 Um abraço aí pra toda a galera do rei das multimarcas Avenida Pedro Calazão Com Paulo Guamai Número 627 Alô meu amigo Alisson Já parou Pra pensar o que te faz pensar em mim Eu parei e pensei assim O cientista viaja na sua pesquisa O professor, enquanto ensina O culturista viaja pelas rododias E eu viaja em você Cada um na sua E eu em você Cada um na sua E eu em você Já imaginou que absurdo Você viver sem o que ama mais no mundo Tirar a farda do soldado A lei do advogado Acho que você já conseguiu entender Cada um na sua E eu em você Cada um na sua E eu em você Alô meu parceiro Luiz Material de condição Galera da Madefau Madeireiro Ferraz Alô Maguila Já parou Pra pensar o que te faz pensar em mim Eu parei e pensei assim O cientista viaja na sua pesquisa O professor, enquanto ensina O motorista viaja pelas rododias E eu viajo em você Cada um na sua E eu em você Cada um na sua E eu em você Já imaginou que absurdo Você viver sem o que ama mais no mundo Você viver sem o que ama mais no mundo Tirar a farda do soldado Além do advogado Acho que você já conseguiu entender Cada um na sua E eu em você Cada um na sua E eu em você Cada um na sua E eu em você Ei, essa é pra você Não se assuste não Repertório novo Qual é a desse cara que está aí no quarto andar Despendurado Despendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Sua engaiada Sua amada E a desgraçada Fugiu com o careteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos Tentaram te avisar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa Agonia Venha pra me Desça daí Seu for Não desça daí Desça daí Seu for Não desça daí Desça daí Chifro do O que é que há Ela botou gaia Não foi asa pra voar Desça daí Seu for Não desça daí Desça daí Seu for Não desça daí Desça daí Chifro do O que é que há Ela botou gaia Não foi asa pra voar Ligue com o carete 079 99927 7736 Esse é o número do sucesso Qual é a desse cara que está aí no quarto andar Despendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Se foi a Yada Sua amada E a desgraçada Fui com o careteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos E seus amigos tentaram te avisar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia Vem atravessar Desça daí Seu for Não desça daí Desça daí Seu for Não desça daí Desça daí Chifro do O que é que há Ela botou gaia Não foi asa pra voar Desça daí Seu for Não desça daí Desça daí Seu for Não desça daí Desça daí E o que é que há Ela botou gaia Não foi asa pra voar Vamos pra mesa de um bar Que é melhor Galera do Estação da Rocha Suamúdia.com Repertório novo Alexandre A voz sertaneja Na peca É Como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se o meu vizinho está me judeando O sertanejo em seu saco tanto Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Se é sucesso eu boto em meu repertório Vem comigo a Rochinha da Rochinha É Como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se meu vizinho está me judeando O sertanejo em seu saco tanto Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Vizinho, abaixe esse som Ô vizinho, desligue esse som Ô coloque um pagodão Mas não toque esse modão Vizinho, não faz isso comigo Você não sabe mais Meu coração anda ferido Por favor, vizinho Por favor, vizinho Não faz isso comigo Alô meu parceiro Alô meu parceiro Júnior divulgações Léo CD Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Me maltratando Vizinho, abaixe esse som Ô vizinho, desligue esse som Ô coloque um pagodão Mas não toque esse modão, vizinho, não faz isso comigo Você não sabe mais, meu coração anda perigo Por favor, vizinho, não faz isso comigo Um abraço aí a toda galera de Pedro Alexandre na Bahia Eu vou a tua sorte, obrigado gente pelo lugarinho Vamos ao chão, vamos ao chão O que é sucesso eu boto em meu repertório, hein? Eu vou quem chamar, vem roxar Alô, por que você não me atendeu? Tava maior, preocupadão O seu privete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Antes de você, eu era do mundão Gratidão, gratidão Gratidão Minha princesa Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Bora ver a roxinha da roxinha Repertório novo Alô Porque você não me atendeu Tava maior, preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Montando as horas pra gente Matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você, do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa, mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você, do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você, do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você, do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você, do que de mim, do que de mim Hoje é a sexta, mas os canhas da minha vida Já passou da noite e eu nem toquei em mim Mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar no coração E perdurei uma fraquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Alô Luiz, matéria de condição, meu amigo, Madrefor, Madreira e Ferraria Galera do Estação da Rosa, sua música é ponto com Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou da noite e eu nem toquei em mim Mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar no coração E pendurei uma plaquinha e dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Ligue contrato 079-9927-7736 Esse é o número do sucesso Vem comigo arrochando, arrochando, arrochando Ligue contrato 079-9927-7736 Repertório novo Vamos sair da recaída aí, galera Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar o vídeo que liga Me dê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem aí Pra ver Se com respiração de ouro e paela Vem um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí E o centro da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí E o centro da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Alô, Júnior, divulgações Noel, CD Bora, CD Strauz, CD Galera do Estação do Arrocha Suamusica.com Tô há mais de duas horas Saiando uma recaída O número já tá na tela É só apertar o vídeo que liga Me dê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem aí Pra ver Se com respiração de ouro e paela Vem um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí E o centro da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí E o centro da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Alexandre A avó sertaneja Na pegada do arrocha Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido Eu cuido de você Chora no meu colo, bebê Com eu é de tristeza E comigo é de prazer Então chora, bebê Repertório novo Nem precisa começar A sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso e nem vou cansar Tá tudo bem Tô sempre aqui pra quando precisar Quando eu ir te xingar Eu te chamo de meu bem Quando eu ir te evitar Você me liga e fala Vem Eu vou correndo te salvar E se eu ir te fizer chorar Já sabe pra onde é que vai, né? Vem comigo, ó, já! Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido Eu cuido de você Chora no meu colo, bebê Com eu é de tristeza E comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido Eu cuido de você Chora no meu colo, bebê Com eu é de tristeza E comigo é de prazer Então chora, bebê Vem comigo, Rochenda Rochenda! Alô, meu amigo Luiz Matéria de construção Galera da Madefau Madeireiro Ferraz Alô, Maguila! Nem precisa começar A sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando eu ir te xingar Eu te chamo de meu bem Quando eu ir te evitar Você me liga e fala Vem Eu vou correndo te salvar E se eu ir te fizer chorar Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido Eu cuido de você Chora no meu colo, bebê Com eu é de tristeza E comigo é de prazer Então chora, bebê Deixa que eu cuido Eu cuido de você Chora no meu colo, bebê Com eu é de tristeza E comigo é de prazer Então chora, bebê Chora não Vem comigo, Rochenda Rochenda! Prepertório novo Ei, porque tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada É fazer com eu o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando eu e como enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com eu o que você me fez Por favor, escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? É sua cabeça, só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele, quer trair ele comigo Oh, oh, você não sabe dar valor Oh, oh, agora perdeu meu amor Oh, oh, e vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Alexandre, a voz sempre meja Na pegada, minha rocha Ei, porque tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada É fazer com eu o que fez tudo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando eu e como enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com eu o que você me fez Por favor, escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido Que me traiu com ele Quer cair ele comigo Oh, 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 você não sabe dar valor Oh, 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 agora perdeu meu amor Oh, 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 e vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Oh, 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 você não sabe dar valor Oh, 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 agora perdeu meu amor Oh, 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 e vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim Por telefone Oh, 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 desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Eu te garanto não foi erro seu A culpa foi do amor que entre nós não aconteceu Um abraço aí pra toda a galera do Rei das Mundo Marcas Avenida Pedro Calazano com Paulo Guamá Número 637 Alô, meu amigo Alisson Alô Respira fundo que a notícia não é boa Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim Por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde não é ligação Eu te garanto não foi erro seu A culpa foi do amor que entre nós não aconteceu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com minha turma Só enchendo a cara Por que é que eu não quis passar meu telefone pra ninguém Por que é que eu corri pro banheiro quando alguém falou seu nome E chorei, chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Nem meu coração, nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração Nem meu coração, nem eu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão feio Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração Essa é top, velho, pra tocar nos paredões Paredinha moral Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Vivo ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e meu desejo é te ligar Me dá uma chance e não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grava esse alto estudo quando eu acordar E vejo o que me fez passar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez Na quinta me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta eu não consigo mais lembrar Das noites sofridas na solidão Do raio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra controlar Bebi demais e essa moda me faz lembrar De nós dois Isso é Alexandre, que é a voz, sertaneja É na pegada, é na pegada do rolo Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Meio ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e meu desejo é te ligar Me dá uma chance e não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grava esse alto estudo quando eu acordar E vejo o que me fez passar Pensando em você Já bebi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez Na quinta me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta eu não consigo mais lembrar Das noites sofridas na solidão Do raio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra controlar Bebi demais e essa moda me faz lembrar De nós dois Bota pra tocar nos claridões Sofre menino Lá vai minha saudade Bebendo os danone Pra ver se a vontade de te ver Homem de uma vez Lá vem minha cabeça Eu já tô vendo Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha Comanda enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim Bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ó meu benzinho Me ajude por favor Um abraço Lá vai meu orgulho Se não eu morro de bebê Se não eu morro de bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ó meu benzinho Me ajude por favor Paredinha moral Bota pra tocar os paredões Essa é top Essa é top Pra bater os corações Ela queima o arroz Pedra copo na pia Topece o sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisa Dá até medo de olhar Quando ela tá Na que eu estirar É isso que eu falo Com o outro Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer meter o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha É minha Cuido mesmo Pronto e acabou Estúdio agravando com qualidade Ela queima o arroz Quebra copo na pia Quebra copo na pia Topece o sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca Ela ronca demais Mancha as minhas camisa Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo Com o outro Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer meter o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha Cuido mesmo Pronto e acabou Um abraço aí pra toda a galera do 18 Ford A galera do Aracaju São Cristóvão e região Se é sucesso Eu boto no repertório Só pra mim Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o moldão de arrastar O chifre no asfalto Vou tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Não quero acende Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Suidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as caças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Suidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as caças Maldito sentimento que nunca se acaba Na falta de você Bebida não ameniza Tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o moldão de arrastar Vou chifre no asfalto Vou tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Não quero acende Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Suidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as caças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Suidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as caças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você Bebida não ameniza Tentando apagar fogo com gasolina Sofre não, véi Que aqui é sucesso Tentando apagar fogo com gasolina 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 Tentando apagar fogo com gasolina